assim do sangrador de embreagem lá uau ele leu mano sabe tem o vectra cd 2016 e ele está oscilando muito alentos galera tem coisa assim que não dá para entender como é que funciona a cabeça de vocês botar uma bola de cristal aqui em cima da mesa como é que sem ver o carro sem fazer um diagnóstico fazer os testes eu vou te dizer o que pode ser eu vou ficar te falando um monte de asneira que de repente vai sair trocando peça ou tu vai olhar uma coisa numa ponta e o problema tá lá na outra volta ainda não tem como é para falar merda coisa que não vai te ajudar ou pior que vai te atrapalhar ainda prefiro não dizer nada cara pode vazar óleo também e pelo coletor de escape meu tempo está assim o que eu vou te dizer o cara para vazar óleo coletor de escape só se o óleo tá descendo pelo retentor da válvula de escape ou se o motor não mas mesmo assim mesmo ele queimando óleo óleo não vai sair crua ponta de vazar eu não sei que tá queimando tá com dois pula macaco em cima do outro não é o que a gente teve em casa tinha pula macaco queimava bastante óleo na hora 25 60 e não fazer isso ia andar boa noite meu amigo agora em São Paulo vai saber mais ou menos quanto custa uma mão de obra para retirar o motor agregado depois montar de novo e depende muito do carro depende muito do que que vai ser feito é não dá para passar muito orçamento assim mas uma saída de motor e agregado a gente fala aí de 15 horas de serviço pelo menos pelo menos contando o carro esteja tudo certinho né não esteja tenebroso que nem os que a gente pega às vezes reduz a fumaça reduz a vida útil ae Jorge tu que manja cara que manja cara tem algum algum cupom que possa adaptar acho que não quis dizer cubo é eu acho que era cubo eu quero manter freio a lona mas eu não faço ideia talvez não não porque coisa assim adaptar ou tirar daquilo para botar não é minha praia para mim o troço tem funcionar direito do evento para funcionar eu sou a pior pessoa para falar sobre isso eu me deixei arranque é do vecta 16 16 ou 8 é tudo igual os arranques só tem uma diferença não tem uma diferença baixa aí baixa a revisão do arranque em vecta 2.2 16 tá mas tá escrito no descrição do vídeo eu nem sabia que tinha diferença do 8 para 16 sabia que tinha diferença de marco custódia esse tempo tem um raio de uma diferença e pode ser o lado direito traseiro é um pouco mais alto que a esquerda e pode ser um monte de coisa mas a mola mais cansada tem a montagem do da torre traseira ali na carroceria na carroceria se ela for montada errado se tiver torto não tem um pouco de jogo né na barra é bastante na carroceria da torre pode ser então assim pode ter montado os braços um torcido o outro não é pode estar com uma mola diferente de um lado e outro do outro só olhar para complexidade por causa dessa suspensão que dá para imaginar tantas coisas pode estar errado ali para gerar o número de cagada que pode fazer infinito cara não vamos manter uma meta vamos deixar a meta aberta exatamente tem um GL 2.28 gasolina 2000 queria fazer alguma coisa pensei em colocar um coletor de de admissão do aço 140 cv filtro de ar 3 polegadas coletor de escape bico de astroflex passar para o chip da dinamica que você acha muita informação cara vem para lá e para a gente conversar a gente dá algumas dicas aí mas eu sou bem avesso com esse lance de trocar coletor de admissão tem tanta coisa que dá para fazer mais simples e mais fácil você quer alguma coisa do astro do vectra 140 cv troca o cabeçote é o cabeçote exatamente aí sim na admissão no 140 cv o que menos faz a diferença é a porcaria da admissão de plástico que por sinal tive o vectra c anos com esse motor com a admissão de que não é uma bosta para dar uma pessoa a merda o pocho verde picaretas adoram a décadas tua mãe também eu tô usando bomba d'água xadec faz um ano e meio os vectra c tá batendo demais ele tá cortando a cara que bom cara a gente também usou inicialmente xadec várias e não tinha problema cara foi assim bota de dois anos para cá né mas desde que a gente abriu a mecânica até agora começar esse problema é o que a gente sempre usou sem incomodação sim e vai bem pior eu tô começando a ficar preocupado com as bombas de óleo que tipo a bomba de óleo reposição melhor é a década é a década ó comprei a chadec pro meu fiquei na dúvida dela a sedelco ainda antes de botar a sedelco eu botaria a chadec chadec vaza pelo selo mas não vai é não vai fazer o que a minha sedelco fez não é carcacear e mandar tudo para e é o carter subcarter também cheguei a fazer isso no meu desmontei isso limpei juntas nós tinha uns parafusos novos é na verdade não era só isso tinha mais um bozinho ali para o buraco era mais embaixo não nesse caso o buraco era mais em cima era no bloco mas em cima mais grande era uma janela não era um buraco já já vem já tem vídeo aí mostrando mas daqui a pouco vai ter vídeo da do o desfecho que não foi bonito mas foi solução preciso de um bom mecânico alguma dica só de sumar SP procura garagem 85 é isso aí Camila e o Matheus lá são são fervos ou dá um jeito de trazer o carro para nós que a gente dá um jeito de fazer um serviço para o senhor sabe me dizer se dá certo no Astra GSI o pistão no Vectra 2.2 não vai mudar a taxa de compressão o pistão tem a mesma medida vai variar a taxa de compressão e aí o mano terminei de montar o motor do meu 2.2 16 liga dois segundos e não sobe rotação não sei por que pode ser cara eu vou te dizer como mecânico que entenda um pouquinho né quanto custa uma atenção dessa trabalho digno de likes não fazemos mais é não financeiramente para nós é inviável e para o cliente também inviável que a gente tem que cobrar hoje em hora técnica para fazer uma bolsa dessa aí foi uma exceção porque era um cliente de casa e sabia dos riscos sabia como tava o motor por sorte carro tá andando até hoje com ele mas é fora da curva isso minha a11 a gente não faz mais boa noite amigo a mangueira que vem da bombinha da portinhola do reciclador está isolado com parafusos já cansei de procurar no local para retivar e não encontro com eles me ajudaram com esse problema a bombinha que vem que vem da portinhola da verdade saem duas da bombinha uma vai na na lateral do coletor de admissão na verdade a a do é a do a do da bombinha ela é alimentada pelo furo maior ali na parte baixo do tb e a outra derivação dela sai da bombinha e vai ali perto do filtro de cabine na válvula solenóide tem uma aula solenóide ali que faz atuação da parte de abre e fecha na cabeça da recirculação estranha comandos merívia 2010 são vedado por esferas só não sabia cara gêmeo gêmeo e aí e aí e aí